Fala família, mais um Sepúlveda responde e a pergunta é do Cláudio Lima. Muito interessante esse aqui, tá? Grande Chico, sem ironia, eu não sei porque ele fez isso. Enfim, estou querendo sua ajuda na escolha de uma moto exclusivamente para estrada. Presta atenção, a moto só para estrada, hein? Tenho 59 anos, não ando de moto há mais de 20 anos. Peso 114 quilos, medindo 1,77. Queria uma Big Trail, digamos, apenas digamos, que o preço pode ser flexível. Mas ele também não fala quanto é que ele quer investir. Fiquei entre a Marra Tracer 900 GT, que mudou de nome e aumentou 10 pilas. A BMW 850 GS e a BMW R1250 GS, que achei enorme. Porém, tenho acompanhado alguns sites de viagens e vi que ela é muito requisitada, mas também absurdamente cara. Aceite sugestões fora dessa lista. Abraços fraternos, Cláudio Lima. Cláudio, antes de responder, eu gostaria de convidá-los a me seguir lá no Instagram e também acessar o meu site chico-sepolverda.com.br. E também, pessoal, dá uma verificada aqui se vocês ainda continuam inscritos no YouTube. O YouTube está tirando a descrição de muitos de vocês. E já quando você dá uma olhadinha, já verifica logo se você está com o sininho marcado. Se não tiver, já toca o sininho. E aproveita para tocar aí, seja membro. Se você já é meu inscrito de longa data, seja membro. Você vai pagar um valor bem pequeno e os membros de maior, que tem mais tempo aqui no canal, eles vão ganhar a camisa do canal. Só vai pagar o frete. Então, os membros que tem mais tempo aqui no canal vão ganhar a camisa. Ganha a camisa do canal. A primeira leva aí da minha coleção vai levar. E os inscritos vão levar os mais antigos e só pagam o frete. Além disso, também, pessoal, peço que vocês ajudem na campanha Salve a Laurinha. A Laurinha é a nossa bebezinha aqui do canal que a gente pede ajuda porque ela tem AME. E AME do tipo 1 é atrofia muscular espinhal. E ela está correndo contra o tempo. É uma doença degenerativa extremamente agressiva. E ela precisa da nossa doação. Todos os dias eu estou pedindo aqui porque a situação está cada vez mais apertada para a Laurinha. Ela está sofrendo muito e as doações diminuíram. Então, é por isso que eu tenho enfatizado mais aqui nos vídeos também. Então, eu peço. Se você já colaborou, colabora mais uma vez. Se você não tem condição de colaborar, simplesmente compartilhe esse site com todos os seus grupos, redes sociais. Para que outras pessoas possam ajudar. Simplesmente isso. Se você não pode doar, compartilha. Salvelaurinha.com.br E se você quer doar, lá no site da Laurinha, que está aqui na descrição e aqui também, você vai poder encontrar todas as contas bancárias da Laurinha sem que você... Você vai poder ver um banco que você tem a conta e você vai poder fazer a transferência sem pagar as taxas. Então, faz qualquer tipo de doação. Vai ajudar muito a Laurinha. E a gente está correndo contra o tempo. Ela tem que tomar essa dose que custa 12 milhões de reais. Não é impossível, tá gente? A gente consegue. E ela tem que tomar essa dose até antes dos dois anos. Ela vai completar um ano agora. Então, a gente tem menos de um ano para conseguir arrecadar esse valor. E ela precisa disso, tá? Vamos lá. Cláudio, você não deixou claro aqui o valor que você quer investir na moto. Isso aí me prejudica um pouco porque eu fico sem poder te ajudar de forma mais efetiva em relação a valores. Você falou que o valor é flexível, mas eu não tenho noção de até quanto você pode investir. Eu vou tomar como base que você tem grana para poder... Se você falou e citou uma BMW R1250GS, que custa mais de 80 mil reais, em torno de 100 mil reais. Mesmo você achando caro, você cogitou isso, então você deve ter aí uma grana boa para investir numa moto. Se você citou a Tracer R900GT, porque você deve ter aí 60 paus para investir numa moto. Assim como a BMW 850GS, que também está na faixa aí de quase 60 mil reais. E aí eu vou te falar, cara, você tem 20 anos sem rodar de moto. 20 anos. Você está com 60 anos de idade, quase 60 anos. Eu vou ser bem sincero com você e bem claro. Eu não recomendo nenhuma dessas motocicletas para você. Nenhuma. Por mais que você seja um motociclista e tenha rodado 10 anos, enfim. Mas você está 20 anos sem rodar. É muito tempo, cara. E para a sua segurança, eu não acho nenhuma dessas motos segura para você, pelo fato de elas serem muito pesadas, muito fortes. E você está muito sem experiência, 20 anos sem rodar. Tudo bem que alguém pode dizer assim, poxa, andar de moto é igual andar de bicicleta. A gente não esquece. Mas mesmo assim, é um troço perigoso. Moto é perigoso. E eu, com a responsabilidade que eu tenho aqui, indicando motos para vocês, eu não vou indicar nenhuma big trail para você. Nenhuma big crossover, digamos assim. Uma crossover mais potente, como a Tracer 900 GT, que é uma crossover. Ou uma dessas big trails que você falou. Uma BMW 850 GS ou uma 1250 GS. Quando eu comecei a ler teu comentário, teu e-mail, eu não me toquei, na minha primeira leitura, eu não me toquei que você estava há mais de 20 anos. Então, eu já estava em mente assim, eu vou indicar a Tiger 900. E aí, quando eu vi, estou há mais de 20 anos sem rodar de moto. Cara, acendeu a luz vermelha. Eu fiz, não farei isso. Se você não tivesse nesse ato tão grande, sem rodar de moto, eu te indicaria a Tiger 900, que é o preço aí de uma Yamaha Tracer 900, 60 mil reais. E uma moto aí impecável, embarcada com muita tecnologia, cara de se manter, cara para aquisição, porque é caro, 60 mil reais. Ela não vale isso, mas é o que hoje o mercado está colocando e impondo. E dessas todas, eu particularmente indicaria e teria nenhum... Eu não teria uma BMW 1250 GS, porque o preço dela é absurdo. A 850 GS também não vou. Principalmente as BMW, que estão aí apresentando vários problemas de eletrônica. E um deles que eu já testei, atestei, é o problema no acelerador eletrônico. Está dando BO. Em todas, 750, 850 e a 1250. Todas essas estão dando BO. E aí eu descarto a BMW. Até a BMW resolver esses problemas, fora que tem outros problemas aí chatos que estão acontecendo com a BMW. Eu tenho um sonho de ter uma 1250. Vou realizar, mas até o momento eu vou esperar, porque a BMW não está resolvendo esses problemas seríssimos. Com as suas motocicletas, mesmo a BMW dando suporte, dando garantia. Mesmo quando algumas motocicletas já estão fora de garantia. A BMW é bem legal em relação a isso, tá? Por mais que seja uma moto cara, a BMW tem um respeito muito grande pelos seus clientes. Eu estou batendo e mordendo e assoprando, porque eu tenho que dizer isso, tá gente? É a verdade. Não é que eu estou puxando o saco da BMW. Mas a gente tem que falar que tem um problema, mas também a marca está dando suporte aos seus clientes. Mesmo em algumas motos sem garantia. Voltando para a Triumph 900. A Tiger 900. Seria a moto ideal para você. Não é que eu não gosto da Tracer. Mas cara, não vale 60 mil. Essa moto não vale 60 mil. Antes ela estava sendo vendida, se não me engano, a 49, 48, 49. Inclusive quando eu estava com um consórcio de uma, era nessa faixa. 49 mil. Subiu 10 mil reais. Ó, picola de chuchu está comendo cocô. Os caras piraram. 10 mil reais. Essa moto não vale 60 mil. Então, se é para pagar 60 mil na Tracer, é melhor pagar na Tiger 900. Mas vamos lá. Essa seria a minha sugestão no mundo ideal. Se você não tivesse há 20 anos sem rodar de moto. Mas não recomendo, cara. Para a sua segurança. Se você quer se manter vivo. E aí eu estou fazendo terror mesmo. É terror. Terror do tio Chico. Você quer se manter vivo? Você quer ter uma volta ao motociclismo saudável? Segura? Harmônica? Não pega nenhuma dessas motos, cara. Eu vou te indicar uma moto que vai estar bem legal para o teu peso e a sua altura. Você é um cara que está em uma altura legal aí para essas motos. Você tem basicamente a minha altura. Você está com um peso quase igual ao meu também. Você tem praticamente o mesmo biotipo que o meu. Agora, no momento. Só que eu estou emagrecendo. Eu estou com 110. Só que é o seguinte, cara. Eu recomendo para você a Kawasaki Versys X300. É uma moto que vai te dar um torque muito bom. Uma cavalaria boa. Motor elástico. É uma moto feita para rodovia. É uma moto que vai te dar muito conforto. Muita alegria. Por um preço. Uma fração do preço dessas motocicletas. Então, por R$ 28 mil, você pega uma moto dessa com a versão Tourer, que ela vai lhe dar malas laterais rígidas, tomada 12 volts. Ela vai dar bolha. É uma moto feita para estrada. Ela vai te dar muito conforto e a qualidade da Kawasaki. Esse motor é muito bom para rodovias. E eu tenho indicado muito a Versys X300 para rodovia. Exatamente porque é um motor elástico. Você vai fazer ultrapassagem com segurança. Você vai fazer velocidade de cruzeiro de 110, 120 km por hora. Você vai ter um consumo de 24 km por litro na rodovia. Ela é uma moto meio beberrona. Mas, sem dúvida, você vai para qualquer lugar com essa moto sem problema. Você vai poder colocar... E a versão Tourer vem também com faróis de neblina de série. Você vai poder colocar um top case em alumínio. Você vai poder colocar GPS. Deixar a moto muito bem robusta para você fazer qualquer tipo de viagem. Como você quer uma moto para a rodovia e você vai ter economia. Você vai pagar uma fração, R$ 28 mil. Se você esperar até o final do ano, dezembro de 2020, você talvez pegue até alguma promoção da Kawasaki. Que ela baixa o preço um pouquinho à vista e venda essa versão Tourer da Versys X300. Eu aconselho que você espere até dezembro para você comprar essa moto à vista, se você tiver. E aí eu digo à vista por quê? Porque quem tinha R$ 60 para dar pode pagar um pouco menos de R$ 30 mil à vista numa Versys X300. E, Claudio, vá por mim, cara. Começa devagar. Recomeça devagar. Vai nessa moto de 300 cilindradas. É uma moto de 39 cavalos, cara. Ela vai te atender super bem. Você não vai ter dor de cabeça. Eu te garanto. Te garanto. E você vai ter uma moto com o peso equilibrado, a potência equilibrada, para você poder fazer suas viagens. E aí, quem sabe, depois de alguns anos aí você com a sua Versys, aí você faz um upgrade. Aí você sobe a cilindrada. Sobe a potência, sobe o peso, sobe o torque da moto. Mas tua volta para o motociclismo tem que ser harmônico. Então, pelo fato de eu estar indicando motos, de eu ser um crítico de motos, de eu estar sempre influenciando as pessoas, eu tenho que influenciar também com responsabilidade, Claudio. Então, eu espero que você entenda o meu ponto de vista. Espero que você avalie essa minha posição. E espero que você feche com uma Versys X300. Mas, além da minha sugestão, eu peço que vocês, meus inscritos, coloquem aqui também as sugestões de vocês, tá? Estava lendo aí. Lembrando que o Claudio, pelo que eu vi, ele tem até 60 mil reais aí para poder investir na moto. E coloco aqui a sugestão de vocês. Lembrando, gente, ele está há 20 anos sem rodar de moto. Então, sejamos sensatos. Pensando na segurança do Claudio. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas eu já comecei com uma moto de não sei quantas mil cilindradas. Eu já comecei com a Harley. Eu já comecei com a Tiger. Gente, vamos ser sensatos. Em tese, não é seguro. Em tese, não é seguro você recomeçar ou iniciar com uma moto tão pesada, tão potente. E você recomeçar depois de 20 anos sem rodar na moto. Então, se você teve um caso de sucesso, foi o seu caso. Não quer dizer que com uma outra pessoa seja assim. Em tese, motos são perigosas. Quanto mais potente e menos experiente a pessoa, mais arriscado. Tá bom? Espero que vocês coloquem aqui os comentários de vocês, as sugestões. Claudio, espero que você avalie bem a minha sugestão. Tá bom? Pessoal, um beijo para vocês. Me sigam no Instagram. Promoções todos os dias dos meus patrocinadores. Arroba Chico Sepulveda lá no Instagram. Vale a pena. Também, se vocês quiserem entrar em contato com alguns dos meus patrocinadores, está aqui na descrição do vídeo todos os meus patrocinadores. Também acessem lá chicosepulveda.com.br Deixa aqui seu joinha. Se você não gostou do vídeo, deixa o seu dislike também. Se você é membro do canal e quer ganhar uma camiseta, seja membro. Não. Se você é inscrito e quer ser membro para ganhar uma camiseta, toca aí no Seja Membro. Os membros mais antigos, a partir da bandeirinha amarela, do tag amarelo, já ganham camiseta, tá? Só paga o frete. Tá certo, pessoal? Um beijo. Muito obrigado. Salve a Laurinha. Peço a vocês. Vamos ajudar a Laurinha. Doem. Se vocês não podem doar, compartilhem. Salvealaurinha.com.br Um beijo para vocês e até amanhã. Um beijo para vocês e até amanhã.